Estou aqui esperando o ônibus, tem mais gente esperando. Espero que o David não veja esse vídeo, porque vocês não sabem ainda, mas eu vou contar agora. Estou preparando uma surpresa. Eu comprei as alianças e vou pedir o David em casamento hoje, nesse vídeo, lá no teatro. E aí vocês vão acompanhar tudo isso, mas ele não sabe ainda. Pedi pra ele ir lá na conveniência pra comprar água, qualquer coisa, enfim. Eu acho que ele não desconfia, talvez. Talvez ele saiba e esteja só fingindo que não sabe, mas eu acho que ele não desconfia. E é isso, estou feliz, estou ansioso, estava tremendo, muito, muito, muito. Tentei pedir ajuda do pessoal da produção de Wicked e vamos ver se eles vão ajudar. Mas é isso, vamos lá. Vocês vão saber se deu sair ou se não deu, logo, logo. Estou ansioso, muito ansioso, eu acho que ele vai se emocionar bastante. Oi pessoal, eu sou o Felipe. E eu sou o David. E essa é a lua de nós dois. A gente está falando bastante porque a gente está no Uber. Já entra onde, gente? Vamos passar um... Olha o Icadinho aqui. Estamos indo para o nosso look, ó. É, hum... É o favor. Hum, a linda, a linda, a boa, a rica. Estamos indo para São Paulo, Zizinho, que hoje é dia 11 de março, né? Já assisti a sessão da noite, mas a gente está saindo de manhã porque meio dia e meio tem a visita aos bastidores. Ah, visita, gente, mas que a gente ganhou quando comprou o ingresso em outubro do ano passado. E a gente vai gravar um pouquinho, ó. Um pouquinho, rapidinho. A gente ia se atrasar, eu ia chegar em cima da hora, mas não. O ônibus está mais atrasado que a gente. Deve estar aqui brilhando, parecendo... A Glinda mesmo. Parecendo a Glinda, como se estivesse com um figurino de show. Acabei de chegar, eu estava aqui sem negócio. Ai, ai. O Tony, pegando o falsete aí. Dá a melody. Eu não vi isso, hein? Nossa, eu quero ver o Tony colocar ainda. Ai, ai. Olha o meu olho. Vocês estão vendo meu olho? Olha esse olho de quem trabalhou a noite. Olha o Tom Gás. Você fala que eu não gosto? Ele não gosta. Depois ele está aqui fazendo careta, mas só fingindo, comprou por quê. Nem gosta. Nem gosta. A gente vai dormir em São Paulo hoje. A gente não ia, a gente ia voltar pra cá. Mas a gente vai dormir em São Paulo, na casa da Camila. Que é a minha amiga, que eu acho que vocês já conhecem. A gente já deve ter falado sobre ela aqui. Ali gravou com ela, né? Não, acho que não. A gente não gravou com ela. Mas a gente vai dormir na casa dela, porque ela vai vir amanhã pra Pirassununga. Que é uma cidade aqui do lado da cidade que a gente morre. E aí ela vai dar uma carona pra gente também. Então a gente vai economizar na hospedagem e na condução. A gente vai voltar de carona. A gente está muito feliz com isso também, tá? Obrigada. Achei que era o ônibus. O ônibus chegou. É nesse aí que a gente vai. Não, eu falei que dá pra comprar mais um ingresso agora. Obrigado, Camila. Agora dá pra comprar mais um ingresso. Será? Será. Será. E agora? Muito Cosmo e Banda, né? Dos quadrinhos básicos aqui. Muito, muito, muito. Eu acho que o David é mais afeminado. Eu acho que vai ser o melhor musical. O melhor musical de todos. Vai ser isso. Wicked, né? Bem, bem ansioso. Ansiosíssimo. Acho que mais pra musical do que pra visita. Não, eu... Não, é porque a visita só vai ver o palco, né? A gente vai ver o musical. Quem então quer o palco, perde o musical. Esperar um pouquinho, né? Mostrar o seu lookinho pros outros. Vai lá. O David está inspirado na Glinda. A crux é boa. Não, só a roupa. Eu sei cantar também. Só a roupa. Eu sei. Eu sei cantar. É a Elfaba. É a Elfaba. Uuuuuh. Você tem que falhar. O peitinho sempre tem disso. Gente, a gente tava combinando com a Fabi e com a Mira de pedir o encasamento no palco só que por questões contratuais não vai rolar no palco e aí eu vou pedir lá fora e aí depois a gente vai tentar encontrar elas mas elas foram super fofas elas deram maior apoio só não rolou mesmo por conta dessa questão contratual e aí eu vou deixar aqui pra vocês ver um pouquinho da nossa conversa e torcer pra dar tudo certo. Chegamos, Vida. Chegamos, né? Agora a gente tá, tipo, pertinho do teatro hoje vamos descer do Uber e vamos no shopping encontrar a Vitória que é uma amiga nossa que a gente fez tenta assistir uns em carros a gente encontrou ela em Suenitório Suenitório a gente encontrou a Suenitório só e no Broadway Concert é verdade isso e aí ela tá esperando a gente já depois que a gente fizer a visita depois que a gente vai comer alguma coisa no shopping ela vai acompanhar a gente até a noite pra me mostrar não, né? pro horário da sessão o carro caiu aqui a gente tá super feliz porque assim, ontem a Mira que é a atriz que faz a Elfa não sabemos ela é ela tava doente ela ficou doente aí teve que entrar uma substituta no lugar dela que a Bia que não é ruim é sabe que a Bia ficou parece que hoje à tarde a Bia vai fazer de novo e a noite que a nossa sessão assíria vai trazer se Deus quiser se Deus quiser estamos chegando beijo, beijo, beijo chegamos meus amores lindíssimos cansados cansados não dormiu fala pra mim oi? não dormimos ah, tá entendido hotel não que hotel? que hotel? o povo mesmo vai te perguntar ai ai meus amores está ali que linda olha quem está ali a Mira oi Mira espero com você à noite você já está arrumando o rolo, Vitória? Vitória? olha lá olha lá olha lá tá bem? gente estamos aqui o David já mostrou mas vou mostrar de novo a gente acabou de comprar mais dois ingressos para assistir essa primeira sessão que liberaram ingressos que sobraram acho que de alguma ONG enfim e aí eles venderam e a gente comprou para assistir agora às três e meia antes de assistir a sessão da noite eu estou animado acho que a gente vai gostar é aquele negócio da visão prejudicada mas acho que que vai rolar porque é alto né vamos tentar pelo menos é na frente né é, pelo menos é na frente bem na frente mas assim vamos ver não sei acho que vai dar certo acho que vai dar certo vamos lá mulher nossa meus amores esse aqui é o primeiro meu primeiro maravilhoso lindo depois de entrar lá tem uma linda uma linda maravilhosa e para finalizar depois tem a Elfaba a princesa de todas aí para cá tem o professor professor tem a nossa diva maravilhosa e temos o mágico né para não faltar o mágico não sei se vocês já conhecem o Wiki não conhece porque ele vai comprar ingressos ele está querendo comprar mais ingressos eu estou aqui eu falei para o David ir para longe vagabundo talvez eu compre mais muito nervoso você volta e fala vida vai ter um escorregor nossa ir direto para dentro da máquina foi sem querer é olha lá mas ele começou vamos lá embaixo vai começar vai cair olha aqui a bolsinha que ele entrou gente um dos motivos também da gente comprar mais um ingresso é que eles estão fazendo uma promoção de tipo você vem tantas vezes você ganha isso vem tantas vezes ganha mais isso e assim vai indo pegou? ainda não calma aí pegamos olha que veio ó familiar só coloca isso aí dentro então pega aí coloca aí dentro já ingresso de hoje? é agora deixou no bolso não é agora não falta três horas minha amiga depois da visita a gente está aqui eu abandonei o David oi Alphamba põe um cafuné aqui em mim faz um cafuné aqui em mim tecido olha que gata ela fala pra mim quem é a bruxa quem é a bruxa eita teve um derrame ali teve um derrame ali gente muito ansioso muito ansioso olha ele virou fotógrafo olha essa bundinha mais popular tá vendo? super popular a Vitória a Vitória ela conhece toda a classe musical ela encontrou uma gata também nossa que maravilha eles vieram pro menino de frente eu vim achar a fonte olha tão nervosa estou nervosa e ansiosa na corda bamba cico cautelosa muito barra eu tô com sua papai e falei pra ele é iniciado, cara muito linda maravilhosa muito linda gente que bom e a festa só de noite nossa que lindo ah só mais agora linda ela é maravilhosa linda ela também eu vou matar a tilda a tilda também? sim ai que tundo maravilhosa maravilhosa gente agora eu tô aqui com o doutor dillamonte e fala badão né ele falou comigo ali e falou? falou comigo como assim ele falou com você? lindo né bacia lindo ele é um sem noção acabou de eu tava meia hora aqui falando sem gravar tá a gente vai entrar agora e não pode gravar lá é praticamente a gente não vai sair daqui hoje a gente vai entrar agora nas bastidores pra ver lá não vai poder gravar nada mas a gente vai contar tudo aqui pra você tentar lembrar o máximo ou mostrar alguma coisinha e aí depois a gente vai na sessão das 3 saindo da sessão das 3 a gente vai comer alguma coisa e volta pra sessão das 7 e meia ai tá muito ansioso nervoso ai tá nervoso gente a gente tá indo agora a gente tá vindo cara eu pensei que ela ia vir com a gente olha aqui olha aqui olha aqui gente maravilhosa olha como a gente é pequena olha a safadeira meus amores acabamos de sair do negócio muito legal ai tá lindo a gente foi lá atrás a gente já conta comprar visita maravilhosa meus amores a gente já tá indo pro nosso lugar no lugar que a gente comprou aqui nessa ainda bem que deu certo a visita foi bem rápida mas assim muito legal a gente vai ficar com o Flan da no palco vê tudo vê os próprios a gente vê a vassoura a gente vê a vassoura e a gente também tem essa perspectiva de ver a... o palco tipo... a visão que eles têm da gente é muito grande é muito grande muito grande vamos ver se é por aqui agora ai que tudo que linda foto chicago gloria maria a pequena sereia linda let's go vamos subir pessoal a gente vai começar a entrar é aqui olá licença olá tudo bem tudo bem talcão diamante qual que é o número a 22 a 22 a 23 pode brincar com você obrigada olha que lindo gente a gente acabou de descer lá pra ver enorme 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 o que você achou? enorme ótimo o que você achou? eu achei lindo assim a gente vai ver pertinho é legal agora ver tipo a dimensão o tamanho mas não choca porque a gente já viu o tubo que coisa a posta é isso gente que incrível e tipo agora a gente tá sentado aqui na sessão da tarde depois a gente vai sentar lá na frente então gente olha isso que lindo ela vai vir até aqui até aqui na frente vai né que incrível que incrível que incrível que incrível eu tô emocionada que lindo dragãozinho fechou abre o olho cara pareceu fumaça Tony pareceu fumaça Tony você tá ficando bravo você tá ficando bravo Tony que lindo olha a Luciana amor de Deus não tem ninguém ainda não tem ninguém por isso tá ficando bravo tá ficando bravo tá ficando bravo tá ficando bravo Wicked é apresentado pelo Ministério da Cultura e Comparce parece de gravar muita coisa o espetáculo começará em 5 minutos beijo olha lá não tá passando agora nunca beijo gente beijo meus amores que foi isso lindo 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 foi maravilhoso chorei chorei várias partes vou cair a lágrima não é igual não tem nem como ser igual é muito diferente do que o do que o original né mas tem muita coisa boa e tem muita coisa que faltou a mira faltou a mira mas ela é boa a Bia a Bia é maravilhosa eu adorei a Bia 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 Boa noite. 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 Boa noite.